Unicamp 2021, questão 60 das provas E e G. Questão fresquinha saindo do forno do Mazzei. Fica ligado no enunciado. Em 2020, o Brasil foi impactado com a notícia de que muitas pessoas haviam se contaminado ao engenharia cerveja. Como se apurou mais tarde, a bebida havia sido contaminada por dietileno glicol. O fabricante argumentou que havia comprado monoeitileno glicol e que o dietileno glicol chegou ao produto por contaminação ou por engano. A respeito desse episódio, pode-se afirmar que se o dietileno glicol, que estava dissolvido em água, fosse utilizado no sistema D, ele fala resfriamento, aquecimento e pergunta por quem poderia ser substituído. Uma questão maneirinha sobre o assunto propriedades coligativas. O assunto propriedades coligativas é muito interessante, mas a primeira coisa que eu preciso te falar é o seguinte, quem é dietileno glicol e quem é dietileno glicol? Então, gente, olha pra cá. O etileno glicol é esse cara aqui, na verdade. CH2. CH2. E glicol, gente, é o nome que a gente dá a diálcool. Isso aqui é um diálcool. Na verdade, o nome oficial e o pac dele é etanodiol. Esse é o 1, 2, etanodiol. Ou etano 1, 2, diol, como você queira. Etano 1, 2, diol. A palavra diol, pessoal, ela é substituída pela palavra glicol e muitas das vezes. Então, aqui onde está diol, você pode colocar o termo glicol. Bacana. Então, o etineno glicol, pessoal, é importante lembrar que ele tem uma grande propriedade. Repara aqui, ele tem esse grupo OH aqui e esse grupo OH aqui. Tanto ele, quanto o dietileno glicol, ambos têm essas duas broxilas. Mas aí, como é que é o dietileno glicol? O dietileno glicol, ele é obtido a partir da reação de desidratação intermolecular de moléculas de monoetileno glicol, que é esse aqui. Esse aqui é o mono. Então, imaginemos o seguinte, você vai ter duas moléculas de etileno glicol. Aqui está a primeira, fazendo em bastão agora para ficar didático. E aqui está a segunda molécula do etileno glicol, que eu vou desenhar em outra cor para ficar didático. Isso aqui, gente, em meio ácido. Essa reação, ela vai haver a desidratação intermolecular, em meio ácido, com aquecimento. Vai sair o grupo hidroxila dessa molécula aqui. E vai sair o hidrogênio dessa. Isso aqui vai formar, lá do outro lado, gente, água. E o compostozinho formado vai ser assim, ó, parte branca. Eu vou copiar isso aqui, tá, pessoal? H, O. Aqui, repara, saiu o OH. E agora vai entrar o O amarelinho numa reação de substituição. Isso aqui é o bacana de comentar essa questão, tá, gente? Aí entra aqui o O, né? Depois tudo normal, ó. Um, dois. E aqui OH de novo. Esse aqui, pessoal, eu tenho duas moléculas de monoetileno glicol. E essas moléculas, ao sofrerem a reação de desidratação intermolecular, se liga, intermolecular, é aquela que ocorre entre duas moléculas. Nem é comum colocar desidratação intermolecular de diálcool, mas a Unicanto colocou, e a gente, então, tem que seguir essa tendência. E aqui, então, gente, você tem o dietileno glicol. Falado isso, o que a gente tem que lembrar? Que esses dois compostos, eles podem influenciar na tua temperatura do sistema. Como? Ambos são utilizados como refrigerantes, pessoal. Tanto o monoetileno glicol quanto o dietileno glicol, ambos são substâncias utilizadas como anticongelante. Por quê, gente? Porque eles geram efeito coligativo do assunto propriedades coligativas. Só para você ter uma noção, gente, quais são as propriedades coligativas? Não sei se você lembra. Nesse caso aqui, a gente tem a crioscopia ou criometria, que é o quê, gente? É o abaixamento do ponto de congelamento de uma substância por adição de um soluto não volátil. Por adição de um soluto não volátil. Eu tenho essa aula de propriedade coligativa muito legal. Vou subir um card aí para você, tá? Fique esperto com isso. Mas, assim, o que acontece com a propriedade coligativa? Depende somente do número de partículas do soluto não volátil quando inserido num solvente puro. Ele, então, faz o quê, gente? Essas três coisas que eu chamo de mazete, que é o seguinte, pessoal. Quanto maior for o número de partículas do soluto não volátil, então aqui você tem partículas, Aqui você tem a pressão de vapor. Aqui você tem a pressão osmótica. Aqui você tem o ponto de congelamento. E o ponto de congelamento, gente, também pode ser chamado de ponto de solidificação. Ou ainda pode ser chamado, gente, de ponto de fusão. E o ponto de ebulição. Essas são três propriedades que são alteradas pelo número de partículas, ou seja, que sofrem efeito coligativo. Mas, mazete, como é que funciona isso, gente? Olha o mazete. Deixa eu escrever aqui, então, mazete. Eu chamo de mazete a tudo que eu faço para facilitar a tua vida, né? O mazete é o pra você. E em termos de português, está faltando um acento circunplexo. Aonde, mazete? No é. Então, aqui, olha a malandragem. Essa aqui já é uma seta para cima. Maior o número de partículas, maior a pontinha de ebulição. Agora você vai brincar assim, olha. Como se fosse funk. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Sacou? Então, você vai fazer assim, gente. Para cima. Aqui. Para baixo. Para cima. E aqui, para baixo. Repara que legal. É que aqui já põe uma seta com o V, né? Então, olha. Quanto maior o número de partículas, prestar muita atenção, de um soluto não volátil, quando imerso num solvente puro, ele vai alterar as características do solvente puro. Quais? O maior número de partículas do soluto vai diminuir a pressão de vapor, vai aumentar a pressão osmótica, vai baixar, e o termo que a gente usa em propriedade colegativa é abaixamento. É feio, né? Tinha que ser diminuição. Abaixamento do ponto de congelamento e aumento do ponto de ebulição. Então, gente, quando você coloca tanto monoetileno glicol quanto dietileno glicol, eles vão abaixar a temperatura de congelamento. Mas, mas, isso aqui eu não entendo. Por que é interessante baixar o ponto de congelamento? É o seguinte, gente. Eu tenho água. Essa água congela a zero graus, certo? A zero graus, ela começa a ficar sólida. Se eu baixar o ponto de congelamento dela através de um soluto não volátil, a zero graus, ela não vai ficar sólida. Ela vai continuar líquida. O que se faz, por exemplo, gente, nos Estados Unidos, quando tem neve, né, a neve está no solo, aí o pessoal vai colocar sal de cozinha. Por quê? Ele coloca um soluto não volátil, baixa o ponto de congelamento e a temperatura precisa estar muito mais baixa para a água virar gelo. Com isso, a água não vira gelo a zero graus. Deu para você entender? Isso é interessante. Também é usado, a gente sabe aonde? Nos radiadores dos carros. Radiador é uma serpentina que fica perto do motor e ali, por incrível que pareça, os aditivos de radiador são soluções de etileno glicol, de monoetileno glicol. Por quê? Ele ali tem outra função. Ele ali, ele aumenta o ponto de ebulição da água. Lembrando, gente, que a água, ela tem, vamos colocar aqui para ficar didático assim, né, temperatura de congelamento e temperatura de ebulição. Ao nível do mar, a água tem temperatura de congelamento de zero graus e temperatura de ebulição de cem graus. Isso quer dizer, gente, que o motor que funciona ali em torno dos seus noventa, cem graus, ele é quem seria e a água, então, vai em ebulição e vai em vapor. A água ia embora. Você coloca, então, o etileno glicol, ele é um soluto não volátil e aí ele faz o quê, pessoal? Ele aumenta o número de partículas. Com isso, ele aumenta o ponto de ebulição da água do radiador do carro. E a água, então, não evapora e ela fica por mais tempo refrigerando o motor. Então, quer seja para congelamento ou para ebulição, esses solutos, eles têm uma propriedade, que é o quê, pessoal? Alterar o ponto de congelamento e o ponto de ebulição. Então, esse é o objetivo de se usar o hormônio e o tirano glicol e o tirano glicol. Ele é usado no resfriamento, abaixamento do ponto de congelamento da água. Tá bom? Conclusão da história, gente. Item por item, tá, pessoal? Eu acho bacana fazer isso porque, assim, eu tenho certeza que você veio para esse canal, você procurou o Mazei, justamente porque você sabe que o Mazei não está preocupado com o tempo de resolução. Tem canal aí com resolução de um minuto, mas o bacana é discutir cada tópico, né? E o porquê que não é. Porque, olha só, de repente, o que não foi aqui que foi falso, no Enem, numa UERJ da vida, numa FUVEST, vai ser justamente o item que vai ser cobrado. Então, precisa avaliar todos. Se liga só. Gente, só voltando o texto para a gente pegar o monte. A respeito desse episódio, pode-se afirmar que se o dietileno glicol que estava dissolvido em água fosse utilizado no sistema D, gente, resfriamento. Se ele fosse usado no resfriamento da linha de produção, gente, o que ele faria? Ele abaixaria, né? Lembra? Para você. Como é que é mesmo, Mazei? Quanto maior for o número de partículas, menor é a pressão de vapor, maior é a pressão osmótica, menor é o ponto de congelamento ou solidificação e maior circunflexo é o ponto de ebulição. Então, gente, presta a você a tua atenção. Se ele coloca na linha de recheamento da produção de cerveja, esse material poderia ser substituído por etanol. Sim, poderia, gente, porque o etanol, CH3, CH2, OH, também geraria até pontos de hidrogênio com a água e ele seria um soluto que abaixaria o ponto de congelamento, porque teria soluto lá no meio da solução. Isso é verdadeiro, Tchum, mas não por sal de cozinha. Sal de cozinha é falso, gente, sabe por quê? Poderia ser substituído pelo sal de cozinha, sim. Vamos lembrar, o sal de cozinha, NaCl, é um composto iônico, se dissocia dando Na+, aqui, mais Cl-. Ou seja, gente, se você coloca um mol de NaCl em solução dentro da água, um mol de NaCl, gente, produziria um mol de Na+, e um mol de Cl-. Você teria dois mols de partículas para cada mol de NaCl. E, quanto maior o número de partículas, mais baixo é o ponto de congelamento. Então, gente, o NaCl também funcionaria. Conclusão, a partir daqui, essa afirmativa torna-se falsa. Gente, B, no aquecimento da linha de produção de cerveja. Repara, gente, o diatino de alcohol que estava dissolvido em água, se ele fosse utilizado no aquecimento. Gente, se ele fosse utilizado no aquecimento, ele poderia, porque aumentou o número de partículas, aumentava o ponto de ebulição. Isso aqui é verdadeiro. Mas esse material poderia ser substituído etanol? Não, aqui não poderia, gente, isso é falso. Deixa eu te explicar por quê. O etanol, gente, é mais volátil que a água. O etanol CH3, CH2, OH, tem ponto de ebulição, ou seja, ele passa do líquido para o vapor a 78 graus Celsius. Quando a água passa, a 100 graus Celsius. Então, o etanol evaporaria antes. Ele não ajudaria nada no aquecimento. Ele, pelo contrário, ele formaria uma mistura eutética que baixaria o ponto de ebulição. Essa afirmativa também é falsa, gente. Podre. Resfriamento da linha de produção de cerveja. Poderia, porque se você aumenta o número de partículas, diminui o ponto de congelamento. Então, o resfriamento é bom. Esse material poderia ser substituído por NACL? Sim, poderia, gente. Já falamos por quê. Porque o NACL em solução aquosa, a BG não falou, colocar NACL sólido em solução aquosa, ao circular pelo sistema, ele faria o quê? Aumentaria o número de partículas e provocaria um abaixamento do ponto de congelamento. A letra C é boa, parece verdadeira. letra D, gente. Aquecimento na linha de produção de cerveja poderia ser usado, né, gente? O etileno glicol aumentaria o ponto de ebulição. Esse material poderia ser substituído por etanol? Não, de novo, gente. No aquecimento, o etanol que tem ponto de ebulição de 78 graus não ajudaria aqui. Mas poderia ser por sal de cozinha. Só que aqui o etanol é falso. Exposta na questão letra C. Era assim, eu queria aproveitar de bônus, bônus track para você, do Mazzei, discutir o seguinte, gente, como é que é a produção de cerveja, como é que ela funciona? A barca cai de novo. Ele levou para a propriedade coligativa, mas não é que ele faz produção de cerveja e produção de cerveja todo mundo tem interesse, né? Então, é só, a produção de cerveja começa com a fervura dos ingredientes. Você aquece, aqueceu até ferver, chegou no ponto de ebulição, borbulha, né? E aí, depois, isso é seguido da fermentação. E aqui é que é o maneiro que eu queria bater um papo contigo do porquê dessa questão, gente. A fermentação, ela acontece a zero graus. Repara. E aí, então, isso aqui é maneiro, ó. A fermentação, em volta do fermentador, você coloca serpentinas, tipo de ar-condicionado, gente. Você viu que o ar-condicionado tem um negocinho assim? Ali, passa um gás. Mas, na serpentina, gente, que é feita de aço inox, circulam os tanques e dentro dela, gente, aqui está o líquido refrigerante. É aqui que você vai usar o etileno glicol, o mono ou o di. Tranquilo, gente? Vou colocar só o etileno glicol, mono ou di. Com que objetivo, pessoal, vamos entender? Se você precisa fermentar a zero graus, se fosse só a água, a zero graus a água ficaria sólida. Então, você coloca o etileno glicol ou mono ou di, porque eles vão abaixar o ponto de congelamento. Então, a zero graus a água não vai ficar sólida. Entendeu? E não vai, então, congelar o teu sistema, congelar o teu líquido de interesse. E aí, a gente precisa se manter essa temperatura durante toda a fermentação. Por isso, esse é o etileno glicol. Mas, veja bem, ele está dando uma serpentina e ele não tem contato com a tua cerveja. Olha só, essa serpentina é completamente vedada. ela não permite contato do etileno glicol, quer seja mono ou di, com a tua cerveja. O que eu suponho? Talvez for um processo corrosivo, por algum processo de manutenção, a serpentina deixou vazar esse etileno glicol. E aí, amigo, erro de processo, erro de manutenção, erro grave, infelizmente, ocasiona morte, né? Tá bom? Então, assim, é bacana esse assunto. Mas, ei, por que não usa água? O que que ela... Já te respondi, né? Você não usa água, gente. Porque a água, a zero graus, que a fermentação tem que ser mantida, a água congelaria, cara. E se ela congelaria, você não conseguiria continuar refrigerando o processo. Por isso que se coloca, então, um abaixador do ponto de congelamento. Isso é uma lida, um recanto, uma questão que está voltada para o teu dia a dia, para o cotidiano, para a contextualização. Foi uma prova bastante abrangente e que separou, realmente, é quem está falando de cerveja, né? Separou o joio, o trigo e o lúpulo. Então, é uma questão bacana dessa. Eu aproveito para te fazer um convite. Se você curtiu a resolução, considera se inscrever nesse canal aqui. Nesse canal aqui, eu estou colocando o vídeo todas as segundas, quartas e sextas, sempre às 18 horas. Sempre que tem uma prova, eu apareço em edições... Mas em edição extraordinária, resolvendo Unicamp, Fluvest, CFRN, Enem... E, cara, o mais legal, quando você tem dúvida e coloca aí nos comments, comenta à vontade, coloca nos comments o que você achou da prova Unicamp e coloca, sobretudo, suas dúvidas, porque eu vou aparecer com certeza para te ajudar, cara. Agora, só tem uma novidade no meu canal, que é o seguinte. Primeiro, o canal é todo grátis, tudo aqui é gratuito. E aí embaixo, na descrição do vídeo, tem um link, também grátis, da galera. Esse link, você clica nele e ele te direciona para a minha plataforma ProfessorMazei.com e já vai o Mazei pensar em dinheiro. Grátis. Você clica nele, ele te dá um painel de recados da minha plataforma ProfessorMazei.com e lá, você fala assim, Mazei, manda e, eu te mando um curso completo de química com todas as matérias, com todas as matérias, com todas as matérias, tópico por tópico. Exemplo, propriedades coligativas e abaixa o link com uma aula do Mazeizinho e diz se você pode ficar fora disso. Pode não. Então, bicho, se inscreve, se você puder, compartilha esse vídeo para ajudar o canal, porque eu tenho certeza de uma coisa, esse canal vai te ajudar para caramba a passar lá para onde você quiser. Falou? Um abraço para você e até a próxima. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho